A moleza definitivamente acabou. Nossos 78 jogadores estão confinados sem nenhum contato com o mundo exterior. Nada de celular, amigos ou família. O foco é total no campo. Entre os treinos aplicados pelos técnicos da Liga, os times já começaram a disputar amistosos para terem um gostinho do que será o torneio. Amistoso é modo de dizer. Porque de amistoso, os jogos não têm nada. A 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 Aquele momento, a planificamos os treinadores de uma maneira que nos repartimos o trabalho. Todos estivemos treinando a todos os equipos para que nos conheciam e nos correspondíamos a eles. E nos repartimos um pouco os objetivos. Quem está melhor sempre vai ganhar. Está mais preparado mentalmente, tem que cambiar fisicamente. A gente está com força, a gente está com ganas. E em um partido de dois tempos de meia hora pode passar qualquer coisa. Um equipe a priori inferior, se trabalha bem, se trabalha em equipos, se joga como tem que jogar, pode ganhar qualquer equipe. O nosso time está bem concentrado e principalmente fechado. Não tem nenhuma rixa entre ninguém. Então acho que usamos bem essa semana para consertar o time, entrosar bem. Hemos trabalhado muito tanto no nível defensivo como no nível ofensivo. E é certo que foi uma semana bastante completa, com muita carga, porque os equipos tiveram três treinamentos com diferentes treinadores. e depois vão ter a oportunidade de disputar os amistosos. Chegamos ao segundo e último dia de amistosos. Serão três jogos. Para cada time ter mais uma oportunidade de entrar em campo, testar o entrosamento e, é claro, ter aquele gostinho de como vai ser enfrentar os rivais. Música Música Todos os times estão bem qualificados, não tem nenhum time bobo. Se chegou aqui é porque tem qualidade. Mas nosso time também está muito forte e vai tentar lutar para chegar na final. Consegue mexer os dedos? Consegue? É, eu acho melhor não continuar. Fui disputar a bola com o zagueiro, aí fui na intenção de pegar a bola e pisei no pé dele e acabei torcendo. O que é que você vai fazer? A CIDADE NO BRASIL A BELATÉRA A BELATÉRA A BELATÉRA Vem com o grupo! A BELATÉRA A BELATÉRA PORQUE E aí, E aí, E aí Música 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 Você viu né? A bola parou, o moleque quer me dar chute, parceira está jogando normal Música 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 Vá! 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 Não tô conseguindo dobrar a perna. Fica aí. Segura aí. Os jogos foram muito pegados porque todo mundo quer, né? Todo mundo quer ganhar. Acho que o campeonato ainda vai ser ainda mais. Conforme vai passando os dias, talvez abaixe um pouco devido ao cansaço. Mas que não vai faltar a vontade de ambos os times. Vá! 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 Eu vou, eu vou. Com as pressões que estão, é normal que reacionen. Têm que tentar calmar-se. De fato, ao jogador que fez o penalti, ele sacou uma tarjeta maria para protestar, e eu tenho que mudar, porque não queria que o expulsassem. São os jogadores que têm que protestar ao árbitro e deixar claro que se é equivocado. Mas os jogadores têm que estar mais calmados, e, evidentemente, eu acho que sim, que não pita o penalti, eles revolucionaram e fez que protestem mais de conta. Protesto eu. Protesto eu. Tu, calar e jogar. Descansa. Ei, pisa, pisa! Rápido, rápido! Dois minutos. Dois minutos. Caralho! Tá me tirando? Não é só o seu sonho que tá de jogo não, eu mesmo. Você acha que eu tô de sacanagem aqui? Eu tô me esforçando. Já era, bro. Já? Eu tô me esforçando, véi. Todo mundo é ser humano e erra, véi. Pois é. Não sei por que eu tô errando, todo mundo erra. Então corrija! Eu tô deitando, véi. Também não tô correndo, não. Tá bom. Tá bom. Tá bom, rapaziada. Não, não, não. Chega, chega. Chega, chega. Para orarmos juntos, e ainda estamos aqui, somos humanos. Eh, eh, eh. Men Doesn. Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Você tem que entender a importância que você tem no equipe. Você acha que este equipe sem você é um equipe forte? Este equipe te necessita. Se você quer fazer uma entrada forte, você tem que entender que você tem que colocar primeiro o equipe que a você. Este equipe sem você não o passa mal. Você precisa e você tem uma responsabilidade. Você tem que estar muito mais tranquilos. Ajuda-os entre vocês. Se não os ajudam entre vocês, o contrário nos vai ajudar. O árbitro nos vai ajudar. Vocês são um equipe. Você jogou bem como equipe. Não sei por que estáis discutindo. A gente discutiu porque eu não estava tendo desempenho bom. E estava um pouco desconfiante do jogo. Mas depois que os meus companheiros de equipe conseguiram me unir ainda mais. E com isso, consegui achar uma bola ali no vazio. E o nosso lateral esquerdo conseguiu dar assistência para o atacante nosso virar a partida. No primeiro tempo estava pegado, mas no segundo tempo faltou mais atenção do time. Mas é uma questão de trabalhar e ir melhorando em cada jogo. Chegamos ao último jogo dos amistosos. País Vasco e Valência. O goleiro do País Vasco, o Rodrigo, conhecido como Napa pelos colegas e que inclusive é o capitão do time, faltou no treino e foi cortado da partida. Sobrou para o Thiago, goleiro do Catalunha, a missão de voltar para o campo e substituí-lo. Música Calma! Calma! Faz atenção na linha de 4, pô! Está ficando assim, ó! Vai, 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 vai! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei! Isso aí vai se torcer aqui ao couro! Vala, Matik! P dobrou! Vala, Matik! Vala, Matik! Vala, Matik! Vala, Matik! Vala, Matik! Vamos após a posição. Ei, sei que vai! Vamos após ao meio o meio! Boa, boa! Vamos após ao meio do tempo! É o número 3, pô! Jovem do nome! Boa, boa, boa! Calma, calma. Calma, calma. Oi, mano, fui chutar a bola, mano. Eu tô assim, mano. Quando eu bater a bola, o bagulho já estralou, já. Força, meu irmão. Vou currar, você força. O Coutinho acabou se machucando, tive que entrar e jogar contra o meu próprio time. Se um dia eu virar profissional e tiver que jogar contra o meu ex-time, tem que manter sempre o profissionalismo. Tem que sempre fazer um trabalho bem feito, porque não é fácil, não. Agora eu vou ficar só, eu vou ficar até o meu ex-time. Mais um cheiro, então, eu vou ficar até o meu ex-time. É o seu forte. É o seu alto! Boa, boa! É o Enrique, é o Enrique, é o Diego. Muito feliz em nosso querido Matite meter três gols. Irmão! Muito feliz em dar assistência para ele e espero que ele continue assim. Esti três gols, graças a Deus. O trabalho da equipe aí, a equipe muito empenhada. É sempre bom agradecer, né? Agradeço também a Deus pela capacidade, mas a equipe está sempre comigo aí. Cara, depois do cruzamento aqui, cruzamento qualidade. Obrigado aí. Eu estou na Morgana para ir no bagulho e eu vejo o Nego do meu lado cansadão, tipo, andando, olhando para cima desligado. Caramba, velho! Se vocês não quiserem ir, vocês falam. Pode pegar a Mari e ir para a família, se vocês não quiserem ir. Esse time não pode ter o que todo o time está tendo, não. Conflito em teu grupo, hein, filho? Esse time tem que ser assim, ó. Não, isso é o que eu não me lembro. Saber que eu vou apoiar. Apoiar que eu posso ir mais certo. Assim vai indo. Sem brigar. Uma família, filho. A gente não é maior que ninguém. A gente está igual para todo mundo. E é o que eu falei. É respeitar a outra equipe. SONSO Acabados os amistosos, é hora de relaxar. Ou nem tanto. Os seis capitães encontraram um baú trancado com seis cadeados. Cada time será responsável por encontrar a chave que abre um deles. O que será que tem dentro? A maior noite que a gente acordou às 5 horas da manhã... Mas já era, já era. É isso daqui, homem. Isso é uma coisa que a gente vai usar no jogo amanhã, será? Não, não, não. Será? Será. Para encontrar a chave, encontre a caixa 1. Dica, procure nos dormitores. Começou a ficar tênis. Para encontrar a chave, encontre a caixa 2. Dica, procure no vestiário. Para encontrar a chave, encontre a caixa 3. Dica, procure no refeitório. Para encontrar a chave, encontre a caixa 5. Dica, procure na cozinha. Para encontrar a chave, encontre a caixa 6. Dica, ela está molhada. Então, rapaziada, me deram esse envelope aqui e lá em cima tem uma caixa com seis cadeados, mano. Aí, estamos tentando quebrar a cabeça para ver o que tem dentro e a gente está atrás da chave, mano. Cada time vai ter uma pista para achar a chave para abrir a caixa. Para encontrar a chave, encontre a caixa 1. Dica, procure nos dormitores. A única dica é que ela está molhada. Encontre a caixa 5. Procure na cozinha. Caixa 4, procure no estacionamento. Encontre a caixa 2. Caralho. Está no vestiário? Dica, lá. Eu estou sem lente, eu vou ser o cara mais útil agora, mano. E a nossa está no refeitório. Preciso dar força de geral aí para achar. Partiu, partiu. Dois para ir comigo na piscina. Eu. Você vai pular na piscina. Pula. Eu pulo. Pula. Eu pulo. Está soltando. Vai em cima, vai em cima. Vai vendo aí, vai vendo aí, ó. Se alguém achar, dá um toque. Cada um vai em um armário aí, mano. Putz, não é uma caixa, mano. Olha, aqui. Está aqui, pai. Está aqui, pô. Nossa. Achei. Achei, achei. Achou? Excelente. Boa. Tem que abrir ela agora. E aí, Léo? Cadê a caixa? Eu vou rápido. Sem pular, sem pular. Sem pular. Tudo por nós, Cidinho. Vamos lá, Ferandinho. É você, tá? Você é cabuloso. Cheguei. Boa, moleque. E para a dica, para adivinhar essa senha aí. O Real Madrid de 2011, 2012 e o Barcelona de 2012, 2013 são os recordistas de pontos em uma temporada da La Liga. Quantos pontos eles fizeram? A resposta é a senha do cadeado. Eu acho que está aqui, acho que está aqui. É aqui dentro. Abre aí. Tem uma caixa aí? Vê aí se tem alguma senha aí. A transferência de João Félix para o Atlético de Madrid foi a mais cara da história da La Liga. Quantos milhões de euros ele custou? A resposta é essa, é educadijada. O Real Madrid é o time com mais títulos da La Liga. Quantos são? Ronaldo é o maior artilheiro brasileiro da La Liga. Quantos gols ele fez? Quantas vezes Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentaram na La Liga? Messi é o maior artilheiro de uma edição da La Liga. Quantos gols ele fez na temporada? A resposta é essa. Puta, vou saber. Na temporada passada, aguenta. Ele não pode ter feito mais de 100 gols numa temporada. 102, vamos 102. Mano, não passa de 105, na moral. Caramba, o cara fez ponto, hein? 140, coloca 140 e vai. 140, 120. Ele jogou no Barça, no Real. Sama aí, deixa eu ligar o celular aqui. Não tem. Deve ser uns 230, mano. Sei lá. Menos de 150. Pode ser código de dois números. Não, mas acho que é mais que dois, mano. O cara é de 35, aí. Coloca lá em cima, 20 lá em cima, louca. Aí vai ficar 200, né, pai? Ah, é verdade. Coloca o outro. Eu acho que foi mais de 150, né? Quanto 120 aí, mãe? 121, mano. Eu tô em 11. Tá maluco. Mas tá 200, mano. Opa. A mil. Aí, vai. 50 ou 51? Tenta aí. 50. Ah, foi. 50. Opa. 90, 91 na mesa. Ali é muito, velho. Mas é o Barça é longo. Ou é 99, ou é 100. Abriu, 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 abriu. Aí é a chave. Boa, time. Vamos lá abrir esse negócio aí. Bora. Mas o Cristiano Ronaldo ainda continua sendo melhor que o Messi. Ponto final. Um, dois, três. E finalmente chegou a hora dos nossos vencedores poderem se conectar com o mundo real e pegarem os seus celulares para falar com a família e os amigos. Bora lá pegar o celular, galera. Hoje é dia, hoje é dia. Será que tem bateria ainda? Coisa linda. Alô, mãe. Tá credito. 500 ligações perdidas dela aqui. Ó, maravilhão. Nossa senhora. Não dá pra mexer. Que delícia o celular. Só pra descer. Você quer, pai? Saudade. Tudo bem, bebê? E aí, gordão? Tá suave? Dá um alô pro Brasil aqui. Oi. Ele quer chamar esse tipo de palha da senhora. Fala pra em Paris aí. Quem é nóis? É nóis. Tamo junto. Olha lá, cara de sono do velho. Pô, ontem logo fiquei amistoso, mano. Logo machuquei, mano. Lembra o tornozelo lá que eu tinha trincado? Foi o nome do tornozelo. Ele virou, mano. Fala pro Brasil. Tô emocionada. Eu morreria jogar isso com você. Tô morrendo. Tô feliz, mano. Saudade também, mano. A comida é legal, hein? É, boa. Muito boa. Fez amiguinho aí? E qual que ia ficar sem celular? Já acostumou, né? Eu não sei nem mais mexer. Tá mais esquisito mexer no celular, mano. Saudade que eu tô, fã. Tá, acho assim, mas é assim mesmo. Hoje até que horas você tá? Até meio dia. Só duas horas, só. Aí eu vou ter que devolver. Hoje é dia de folga. O campeonato começa amanhã. E agora, nessa semana, vai ser cinco jogos em seis dias. Ou seja, todo dia a gente vai jogando. Eu tô toda hora aqui na cama. E o que é o chefe? 11h07, vó. Só tem uma pessoa que eu não consegui falar aqui, mano. É minha avó que tá no céu hoje. Infelizmente. Era o sonho dela, né? E aí, cara, acabei chamando o respeitado. Tá bom, valeu. Beleza, rapaz. Fica com Deus. Te amo. Parece que tirou um peso enorme do seu corpo, velho. Dá um tchau aí, ó. Direto de São José dos Campos, interior de São Paulo. Brasil, direto pra Espanha. Pode gravar isso aí. Não vai pra Espanha. O início, dentro e fora de casa, é um amor de pessoa. Nunca me deu trabalho. Há de um ótimo filho, amoroso, espontâneo. Ajuda em tudo, tanto na faxina, quanto pra fazer comida, pra cuidar dos irmãos, em tudo. Muito esforçado com a gente, com a Fábio. Cuida de todos nós aqui. Muito preocupado com a gente também. É um menino espetacular. O meu pai sempre jogou bola. E aí, acho que vem de berço daí. Desde pequeno, eu sempre gostei de futebol. E aí, aos poucos, fui me adaptando e decidi que era isso que eu queria pra minha vida. O Vinícius é um menino que, dentro do campo, ele tem muita qualidade. Quando ele joga, o time é um. Quando ele não joga, o time é outro. Os jogadores se sentem mais confiantes quando ele tá jogando. Ele sabe o que ele quer e ele busca, na família e em Deus, a força pra atingir o objetivo que ele quer. A vida dele é jogar bola. Então, tanto não que ele escutou, né? E a gente, como família, a gente falava pra ele, esse filho, futebol, é difícil, mas não desanima não. E ele sempre lá, não, pai, eu vou, eu vou correr atrás, tal. Meu, esse menino, ele é espetacular, ele pensa muito na família e fala, pai, eu tô aqui pra dar uma vida melhor pra vocês. Bom, e ele falou pra nós, domingo, quando ele falou comigo, quando ele falou com o pai dele, ele falou, eu tô aqui não só por mim, mas é pela nossa família. Tchau, Vinícius! Deus abençoe. A gente até sete horas, seis e meia, o Pinguim já tá. Cinco horas, o Pinguim já tá acampando aqui, pô. Vamos que vamos que vamos, vamos que eu já tinha de curtir com os passos. Chegando daqui o meu cavalo refugou, deu quatro pulos pra trás e quase me derrubou, no Rodeio da Vida vem anunciando, não assusta o João Vitor que chegou, aqui sim, xexé. Pode filmar pra me servir aí. Espera a fila, velho. Perdendo o futebol mesmo, quer o quê? Geraldinho, amanhã. Hoje, tem que pagar hoje. Tem que sair, pai. Êêê! É aí que você quer? Tá bom. Botou feijão no lugar, arroz, pode, tá de parabéns, tá de parabéns. Aí mineirinho, sem vir, none mineirinho. Perdeu no fute-mesa, né? Perdeu com uma zagueira. Mas vamos aqui com a qualidade do meu garçom. Eu já comi, mas vou comer de novo. Amelinha! 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 Mas como é simples? Só básico, só básico. Você pode cantar uma música aí pra gente? Posso, posso. Só na caixa. Onde foi? O dia em que eu saí... A minha mãe me disse, Filho, vem cá. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalho no lugar. Eu tô voando alto. Meu nome é Wesley. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Vai se deixar, continua sendo Deus. O jantar mal acabou e já causou indigestão em alguns dos garotos. Eles são punidos por jogar em sinuca fora do horário combinado. Quem agradece é o time da cozinha, do Reality Bravo. Vocês vão recolher o prato de todo mundo, vão levar até a cozinha e vocês vão ajudar a nossa equipe da cozinha a lavar louco. Юtio Mato Chor Belen Olha lá, todos lavando o prato. Esses caras aiijkez sapato, né, Pinhol? Pode vim lábando todo mundo aí. Bora, 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 você é meu volante, pai, quero ser dando no máximo os pratos aí, irmão. Eu quero essa mulher brilhando, não quero nem saber. No próximo episódio de Bravo. O futebol é um esporte coletivo, só ganha quem tiver junto. Nós só vamos para a Espanha se nós ganharmos. Acho um passe, gol, entendeu? É isso que a gente fez de vocês. É isso que a gente fez de vocês.